E aí pessoal, a Itatiaia aqui em Campinas, onde o Cruzeiro enfrentará o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o torcedor cruzeirense já começa a chegar aqui ao estádio, nas adjacências do Brinco de Ouro estamos vendo aí dois ônibus já de torcedores do Cruzeiro e a Itatiaia, claro, lado a lado com a torcida falando sobre a expectativa desse jogo aqui no interior de São Paulo, o Cruzeiro que é o líder disparado da Série B então vamos ver como é que está aí o sentimento do torcedor celeste para mais essa partida e a galera está animada aqui já para o jogo Guarani e Cruzeiro, seu nome amigo? Heitor Sabará No jogo lá Ituane e Cruzeiro, você viu a equipe da Itatiaia e estava perguntando lá do Alambrado, falta quanto? É, a gente estava na ansiedade lá para poder fazer o gol nos finalzinhos lá e você falou que falta três minutos lá para poder acabar infelizmente não veio o gol, mas hoje a vitória sai, se Deus quiser Expectativa muito boa para o jogo de hoje Isso aí, hoje 2x0 para nós, vamos sair com a vitória tranquilo e voltar para BH com os três pontos Tá certo, tem mais gente aqui, vamos conversar com a galera, seu nome? José E a expectativa também está boa, né José? É, muito boa, o time está em alta e vamos conseguir a vitória hoje Cruzeiro está bem, líder aí, Paulo Pesolano está com muita moral com o torcedor Quem que é o cara do Cruzeiro, para você, na sua opinião? Olha, o cara do Cruzeiro para mim hoje está ali no meio de campo, eu acho que o meio de campo do Cruzeiro está muito bem Mas o ataque está fazendo a diferença, né? O Neto Moura, né? Aí, ó O Neto Moura é o craque do Cruzeiro, ele para a Série A aí pode manter que ele é a base do time Para mim ele é o craque, tem que segurar ele, né? Nós entrevistamos o Neto Moura essa semana na mesa redonda da Itatiaia e ele falou que quer renovar o contrato O contrato dele termina no final da temporada, tem que renovar, né? Tem que renovar, ele tem um toque de bola muito fino, joga de cabeça em pé, é o tipo de jogador que a gente precisa para continuar crescendo, né? Você também é de Sabará, junto com a galera aí, fala seu nome Danilo, sou de Sabará, moro em BH hoje e hoje nós vamos ser maioria aqui, viu? Nós vamos dominar o brinco Estamos de novo com ele aqui, está em todas, o Netinho estava lá em Chapecó, está acompanhando o Cruzeiro, trouxe a família, já garantiu o ingresso, né? Já, já garantiu sim, comprei na quarta-feira pelo site para chegar aqui e não correr o risco de ficar fora O estádio, pela previsão aí do Corpo de Bombeiros, cabem um pouquinho mais de 18 mil pessoas Só que só 1.400 ingressos foram destinados para a torcida do Cruzeiro e está tudo esgotado Se tivesse mais à venda, com certeza o Cruzeirense teria comprado Não, com certeza, e a gente estava até comentando no Twitter essa semana, Pio, está vindo um ônibus, cara, sem ingresso Lá de Belo Horizonte, por aqui, o pessoal vai tentar na sorte, porque tinha fechado as caravanas já E estava tentando comprar o ingresso, não conseguiram pelo site, esgotou muito rápido, né? Essa carga aí foi uma mixaria, né? Nosso torcido está acompanhando, está indo atrás em todos os jogos e realmente foi uma carga muito pequena Você está aqui, seu nome é Miguel? Meu nome é Yuri Yuri, você é de Minas? De onde você nasceu lá? Sou de Monte Azul, no norte de Minas A galera do norte de Minas está em peso aqui também Mas você estava falando que estava sem ingresso Está sem ingresso, vim aqui 6 horas da manhã, praticamente dormi na bilheteria Quando eu fui procurar ingresso já não tinha, a torcida comprou tudo Porque vamos lotar o estádio aí, mais uma vitória do Cruzeiro Está bem animado para assistir esse Cruzeiro aqui na sua casa, agora Campinas é a sua casa? Com certeza, Campinas é a minha casa, mas não esquece de Minas e hoje nós vamos buscar a vitória, estou bem animado Hoje eu acho que vai ser uns 3x0 para nós E tem muito mineiro morando aqui em São Paulo, estou conversando com mais um Seu nome é amigo? Wesley Wesley, você nasceu em Minas Gerais, mas hoje mora em São Paulo, é isso mesmo? Isso, 20 anos aqui em São Paulo Mora onde aqui? Osasco Fica longe de Campinas, Osasco? Dá 78 quilômetros E você rachou aí na estrada para ver o Cruzeiro? Sim, eu e minha filha, minha filha aqui, a gente veio para assistir o jogo, vem atrás de ingresso, mas cadê? Não tem ingresso Aí vou ter que entrar na torcida do Guarani para assistir o jogo Vai de infiltrado? Eu vou de infiltrado, não tem outra maneira, eu vou para casa, 78 quilômetros para chegar aqui para não entrar E é uma oportunidade para ver o time do seu coração, estar pertinho de casa Você que às vezes tem aquela dificuldade de ir para Belo Horizonte, para Minas Gerais para assistir o jogo, é a grande oportunidade que você tem Com certeza, essas oportunidades a gente não pode deixar escapar, né? Então, vim com a minha filha para assistir o jogo e não tem ingresso Agora estou atrás de alguém, se tem ingresso sobrando para me comprar, se não tiver vou ter que ir lá na outra Se tivesse mais ingresso ia lotar mais ainda, mas eles não querem abrir a bilheteria Aí vão ficar muita gente para o lado de fora, ou infiltrar na outra torcida Oi, seu nome amigo? Marcelo E aí Marcelo, como é que está aí o coração para essa partida aí contra o Guarani? Batendo forte na expectativa do Cruzeiro ganhar mais um jogo e seguir para a primeira divisão E a torcida esgotou o ingresso, visitante mais uma vez? Esgotou os ingressos do Cruzeiro e tem muita torcida do Cruzeiro e na torcida do Guarani, inclusive O pessoal está bem animado Muito animado, vamos para cima O pessoal está bem animado